E aí, como baixar e instalar o MT4 e criar uma conta demo na FBS? Vamos lá, a primeira coisa que você sai no Google é clicar em baixar MT4 FBS. Você vai clicar na plataforma da 34 e baixar MT4 FBS, ttfbs.com, você vai clicar e vai ser redirecionado para essa página da FBS. Você vai clicar em baixar, manter, depois de baixar daqui eu tenho vários, porque eu já baixei várias vezes, você vai clicar em abrir, executar, sim, avançar, aguardar um pouquinho esse processo, demora um pouquinho, concluir. Quando concluir aqui, vai demorar um pouquinho para abrir a plataforma. Vai abrir essa página que você fecha, aguarda a plataforma abrir, abriu aqui, você vai clicar em avançar, criar uma nova conta demo, nova conta demo, você vai avançar. De redirecionado para o site da FBS, você vai colocar o seu e-mail e seu nome, vou colocar aqui, microdex, proceder. Redirecionado. Você foi jogado para cá, para essa página, você vai clicar em Open Accomps. Você vai clicar em MetaTrader 4, aqui você avança, Open Accomps. Pronto. Chegou nessa página aqui, vai aparecer aqui embaixo. Você vai fazer o que? Copiar. Aqui, MetaTrader login. Você vai clicar aqui, ó, nessa aba. Agora o password, ó, a senha, vai logar lá no MP4. O servidor FBS demo, é o que tá lá, ó. E a senha aqui, pronto. Login. Observe lá. Pronto. Agora você fecha tudo. Vamos configurar aqui. Fecha tudo. Fecha. Vou deixar só um aqui. Fecha, eu fecho tudo. Depois de fechado, eu já tenho o template e o indicador relógio. Vamos adicionar meu template e indicador relógio. Como é que você vai fazer isso? Eu já tenho ele aqui na área de trabalho, ó. Tenho ele aqui na área de trabalho, ó. O template e o indicador do relógio. Como é que eu vou fazer? Venho aqui em arquivo. Venho aqui em abrir pasta de dados. MQL4. Indicador. Aqui eu vou adicionar o relógio, tá? O indicador relógio. Vou lá na área de trabalho. Pego o indicador. Agir o relógio vela, que é o indicador relógio. Jogo aqui na parte do indicador do MP4. Pronto. Fecho. Vou lá de novo aqui. Arquivo. Abrir pasta de dados. Agora eu vou adicionar o template. Template. Minimizo de novo. Vou lá na pasta onde eu estava salvo na área de trabalho. Clico aqui, ó. Template relógio. Template. Pronto. Colei aqui o que eu vou fazer. Fecho tudo. E abro de novo. O que eu vou fazer? Posso clicar lá no mouse e vir aqui, ó. Templates. Já tá aqui ele, ó. Template relógio. Ou simplesmente eu posso vir aqui, ó. Template relógio. Clico. Olha aí, ó. Tá aqui já o relógio. Se eu quiser fazer uma mudança, alguma coisa do tipo, eu posso arrastar essas coisas pra cá, ó. Vai ficar melhor. Os pares de moedas estão tudo aqui, ó. Nessa zoninha aqui, ó. Áudio, CHF. Toda vez que você abrir um par, ó. Você pode salvar esse template. Pra toda vez que você abrir um par aqui, ó. Não carregar assim, ó. Pra já abrir direto sem precisar você ir lá e tal. Sem precisar fazer isso. Você deixa aqui em 5 minutos. No caso, como eu opero em 5 minutos, eu deixo em 5 minutos. Tá. E vou lá no template aqui. Na aba template. Salvar template. Aí eu coloco assim, ó. Default. Toda vez que eu vou aqui abrir um par, não vai precisar eu colocar de novo no M5 e tal. E nem carregar o template. Abaixa eu abrir, ó. Já abre direto no... Já no template e no time que eu quero. Beleza? Só isso mesmo.